Já me usa Eu nunca imaginei encontrar alguém como tu Alguém capaz de me fazer muito feliz Sem ti não há vida Baby tu és minha vida Não quero saber De outra És minha mulher Minha baby Tás no ponto Baby estás no ponto Não quero saber De outra És minha mulher Minha baby Tás no ponto Baby estás no ponto Sou dos teus braços Eu me entrego Sou ao teu lado Sou feliz É nos teus braços Que eu me entrego É ao teu lado Que eu me sinto bem Existem várias damas nesse mundo Mas os meus olhos só viram a ti Existem várias damas Oh baby Mas o coração escolheu a ti Por ser perfeita Doce e meiga Pra mim Pra mim Quero ficar ao teu lado Pra mim Pra mim Pra mim Ser teu enganado Pra mim Pra mim Pra mim Baby é Minha prometida Sou nos teus braços É nos teus braços Que eu me entrego Que eu me entrego É ao teu lado Que eu me sinto bem Só nos teus braços Eu me entrego Sou ao teu lado Sou feliz Sou feliz Sou feliz E a minha mulher E a minha mulher E a minha baby E a minha mulher Sou nos teus braços Sou nos teus braços Eu me entrego Sou ao teu lado Sou feliz É nos teus braços Que eu me entrego É ao teu lado Que eu me sinto bem Sou nos teus braços Eu me entrego Sou ao teu lado Sou feliz É nos teus braços Que eu me entrego É ao teu lado Que eu me sinto bem Que eu me entrego Eu me entrego Obrigado.